O canal Ilha 3 encontra-se aqui na Mata da Serreta com um imigrante que falámos há pouco, mas vamos aprofundar mais a história dele. Portanto, o senhor é natural aqui da Vila Nova. A Vila Nova, o meu nome é Adelino Diniz, emigrei em 1970 para o Ultramar, depois voltei em 1972, em 1972 fui para o Canadá e nos últimos anos venho à minha ilha, bem gosto dela, ou muito gosto dela, que até mesmo com essa doença que estamos passando, tem que a vir. Só que a gente tem tanta dificuldade em cá vir e cá vir à nossa ilha, que muitos não compreendem bem, esses que não vão ou esses que não vieram, porque a gente marca as nossas passagens para ir direitos e vir direitos, e depois o que acontece é que queres ir para trás, vais para São Miguel, concordo muito bem com isso, o que eu não concordo é que seja tudo São Miguel e nem ao menos nem temos um voo da ilha terceira para o Canadá uma vez por mês, e também fazer com que São Miguel fizesse à nossa ilha, que eu acho que também podiam ser bem recebidos como nós temos em São Miguel. E pá, e nessa parte nasceu do acordo de a gente ter que ir para São Miguel o resto do ano e a gente pagar mais para vir direitos à terceira e depois o São Miguel não pode enviar à terceira, a gente tem que ir sempre para São Miguel, isto é triste, pá. O senhor tem aqui uma coisa, o senhor paga mais, quer dizer, sai do Canadá com o destino terceira e depois vai a São Miguel, como é que, explico-me isso melhor. Portanto, o senhor compra uma passagem com o destino à terceira e de repente está em São Miguel, é isso? Não, a gente ao comprar a nossa passagem para vir direitos à terceira, a gente paga mais. Se a gente marcar para vir para São Miguel, São Miguel terceira, mais barato. E eu depois, agora, ou ir para trás, a gente tem que ir para São Miguel. Mas essa diferença que já pagámos à massa, essa já está paga, não há mais nada a fazer. Já aqui me fui informar, se dizesse alterar a minha passagem, ou alterar a minha passagem um dia ou dois, e tenho que pagar a diferença, tenho que pagar. E tenho que pagar para ser alterado. Agora, eles podem alterar de eu ir daqui para São Miguel, pode ser este dia, pode ser outro dia, o dia que para eles convém. E agora diz-me uma coisa, vocês achem que isto ao continuar assim, vai vir imigrantes aqui? Eu acho que não. Vai vir uns valhotes como eu, agora já os meus filhos e outros mais novos. Como é que podem cá vir? A gente marca para vir num dia, podemos sair dos dias mais tarde, como podemos ir para trás dos dias mais tarde. E quem trabalha tem o seu compromisso, é que os meus filhos que adoravam vir cá. Eles não vão, porque... Como é que podem vir? Não há dia certo de chegar, não há dia certo de partida. E eu depois, ou o trabalho deles lá, tem dia certo para começar, e não podem vir cá. E isto acontece, quando estes velhos, para a minha idade, não poderem vir cá a margem, eles não vêm cá. Desculpa interromper, mas eu pareci-me que esse problema estava ultrapassado. Porque tenho visto muita coisa dessas e eu pareci-me que isso já estava ultrapassado. Mas continua na mesma, após esses anos todos, continua na mesma, não é? E até por acaso, se trazem bagagem mais que aquela que deviam, pagam outra vez na sala de excesso de bagagem, é isto? A gente tem direito a 23 quilos, 8 quilos de ombro, e a partir daí, se a gente trouxeram com ele a margem, a gente tem que pagar para ele. Mas isto na volta de São Miguel para a terceira? Não, isto não me aconteceu, nunca me aconteceu, depois que ele tem que sair de lá, e chegar aqui com ele, nunca paguei a margem. O que paga a margem, se passar a outra, passar os 23 quilos sem pagar. Agora eles têm que pegar sempre no mesmo peso que vêm até São Miguel, ou agora, ou ir daqui para São Miguel, não sei se eles... Até aqui, isto nunca me aconteceu. Agora pode acontecer este ano, não sei. Mas na outra parte, eu vou dizer, pá, a gente se tivesse, a gente daqui levou anos e anos, que a gente tinha o ouro do ex, bela companhia. Era aquele dia, era aquela hora, era aquele peso, não havia nada. Agora, desde que entrou essa margem, essa sada, pá, isto é uma tristeza. E depois eu disse, ah, porque a culpa é do imigrante, e porque a culpa é deste, e a culpa é daquele, o que é que o imigrante vai fazer? Ou a gente vem a sada, ou vem a pé, e é para não podermos ver que é muito longe, e temos que ir por cima da água salgada. Pronto, fica aqui o seu depoimento, mas eu não sei se isso vai contribuir para alguma ajuda a esse respeito, mas, portanto, a gente vai transmitir isso, vamos ver se consegue, não temos mais imigrantes nus que se possa falar sobre isso, mas eu espero que o seu contributo sirva para que não aconteça mais isso aos imigrantes que vêm direitos à terceira. Eu não dou bem a culpa aos políticos de São Miguel, e dou mais a culpa, se há alguns políticos na nossa ilha, o que é que eles estão fazendo? Ganham de dinheiro e fazem mais nada? A ilha deles não interessa? Eu acho que a nossa ilha, para nós, também devemos lutar por ela, porque se a gente não lutar por ela, não é São Miguel que vem lutar por ela, a gente é que deve lutar por ela, e que não há ninguém que esteja a fazer alguma coisa para a nossa ilha, Essa é a verdade, não há ninguém que esteja, a nossa política quer fazer alguma coisa para a nossa ilha. Sim, senhor. Ok, muito obrigado, e desculpe lá... Fico obrigado, e peço desculpas se alguém o vi e estou ofendendo a alguém, mas o que sinto, o que digo, e eu que tenho sempre para dizer, enquanto isto revelado desta maneira, é triste, a gente não tem mais uma companhia, se fosse ela da Inglaterra, outra companhia que voasse, Petronto, América, a gente devia ir cá, porque enquanto for com essa ato, o que veio a acontecer é que depois o imigrante vai morrendo o mais velho, o mais novo na Vampo, na Pó de Vim. Ok. Muito obrigado, e que tenham uma boa viagem para lá. Obrigado, obrigado. E gosto de estar cá, porque é tarde a todos. Obrigado, obrigado. Ok, obrigado. Obrigado.